Música Forró do Lampião Um projeto com um ano, mas com muito sucesso nas noites lisboetas Triângulo, zambumba e sanfona marcam o ritmo e o corpo obedece Portugueses e brasileiros embalam na música deste trio que o Gonçalo Oliveira foi conhecer um bocadinho melhor Vá lá, vai o pezinho de dança O ambiente é o de uma qualquer casa de forró do nordeste brasileiro Mas a verdade é que estamos em pleno coração de Lisboa E ritmados é o mentor do projeto Forró de Lampião E o cheirinho é quem o acompanha na divulgação desta música Tão nordestina e um pouco por toda a Europa O projeto Forró de Lampião vem com o intuito de trazer um pouquinho Da cultura nordestina aqui para Portugal Esse é o povo São Nações Irmãs Com certeza pela cultura o nordeste está muito presente aqui Sim, eu vim morar aqui em 2008 Achei que faltava alguma coisa Sou apaixonado por forró desde sempre Desde os 12 anos de idade que eu toco forró E chegando aqui senti essa falta Tinha alguns movimentos de forró Tinha alguns focos aqui acontecendo Só que não tinha nada fixo E graças a Deus o forró está completando um ano Está vendo a casa está cheia, está muito bonita A noite está maravilhosa Isso aí é o forró sempre, muito bom A atração principal da noite realmente é o grande culto ao forró É a grande festa de comemoração de um ano de forró do Lampião Aqui em Lisboa Isso já é uma vitória para nós brasileiros Que levamos a cultura do nordeste brasileiro Aqui fora do país, fora do Brasil Com muita sanfona, com muita zabumba E muito triângulo Que fazemos um forró tradicional E é muito bom estar comemorando Fora de casa, tão distante Então os homenageados na realidade É o forró em si Com o acordeon sempre A gente está sempre junto Juntamente com o Rogerinho do acordeon No Porto, já está acontecendo muita coisa em Coimbra Porto Algarve, parece que já tem alguns focos de alguma coisa também acontecendo O forró está mesmo em homenageiro O mundo inteiro está muito bom O país, a Alemanha, a Holanda Temos forró em todo lugar já Na realidade nós temos feito um trabalho em toda a Europa Com o Henrique Matos, o forró do Lampião Nós temos viajado vários países também da Europa E a aceitação é espetacular Portugal também adotou esta festa brasileira E diz, quem sabe, que os portugueses aprendem rapidamente a dançar o forró 80% dos clientes que estão na casa hoje são portugueses E você vê que estão aderindo muito Não sei porquê o turismo parece Portugal para o nordeste A galera conhece muita coisa lá Conhece e vem aqui E consegue achar aqui um pouquinho do que deixou lá Do que se apaixonou por lá O pessoal de Lisboa tem um destaque muito especial Dançam muito, estão dançando muito Pela forma, também tem muitas aulas de forró aqui Tem sempre aulas com portugueses Hoje mesmo deu um workshop Ontem e hoje com a professora de Paris Que teve uma convidada Estava maravilhoso Muita gente dançando Muitos portugueses dançam muito Dançam muito Portugueses dançando demais Então as meninas estão espetaculares Subir e ver o salão está maravilhoso Muita gente dançando E é bom tocar, estar ali tocando e saber que o pessoal está dançando Da mesma forma que está lá Está lá no Brasil que a gente deixou A gente conseguiu trazer para cá Com o mesmo clima Com a mesma amizade Com a mesma aura É maravilhoso Os portugueses têm uma aceitação fantástica Através do forró Bom, não sei se é porque eles vão no Brasil e conhecem Ou não sei se eles vêm aqui e já conhecem de primeira E já gostam do forró Mas o que é de fato é que os portugueses aderem com muita facilidade E começam a dançar Um pouquinho de dificuldade Mas o português ele é muito dedicado Quando ele quer realmente aprender uma coisa Ele se dedica de uma maneira linda E realmente eles aprendem Dançam muito bem Silvia Nazário foi uma das atrações da noite Neste regresso às suas origens musicais Ah, eu estava acabando de falar que é o único Porque eu só cantei forró mesmo em 1986 Que foi no início da minha carreira Eu trabalhava numa casa que acontecia jazz, bossa nova, tudo E eu cantava chorinho, forró, bossa, tudo E só agora, depois de 25 anos de carreira que eu estou a fazer esse ano Eu volto a cantar forró em Portugal Algo único por trás disso tudo Eu acho adorável Volto a cantar o estudo de música tão brasileira Que segundo a cantora tem muito de português Ainda agora eu estava a revolver ali com o meu colega que toca comigo Que na verdade para mim isso tudo veio muito raiz portuguesa no fundo Do folclore português Mesmo o shot como encontra com o malhão tão perfeitamente Só que lá dá um molho diferente Porque cada país quando apanha uma música de um outro país Ele também dá a sua própria cor Mas no fundo eu acho tão apropriado E tão ouvindo assim com a sanfona Porque quando eu toquei forró Eu tocava já um forró estilizado Com banda de jazz Brasil tocando forró E nunca cantei o forró Com a banda original de forró Como vai ser aqui o caso O Triângulo, a Zabumba e a sanfona Até isso é tão único Porque eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra no fundo Então é bonito e na verdade é um reencontro Eu sinto que isso tem acontecido naturalmente E que isso é cada vez mais importante Uma vez que realmente o mar é só um ponto de encontro Então por que não cada vez mais Nós levarmos um pouco de Portugal para o Brasil Um pouco do Brasil para cá Até porque hoje em dia o número de brasileiros que existem aqui Você sabe que é imensa Então vai acontecer essa simbiose cada vez mais Vai acontecer cada vez mais Um brasileiro querer um cantinho Que ele tem saudade de uma casa de forró E ao mesmo tempo fazer com que os portugueses também gostem E apreciem também essa música Que no fundo é de origem deles Eles levaram para lá Voltou de uma cor diferente Mas no fundo o som é tudo nosso E nós cá estamos a divulgar tudo o que é nosso Bom, isto é que foi dançar Na verdade Tchau